Existem vários casos e eventos no Brasil que nos dão uma oportunidade de discutir pautas extremamente importantes. E em quase todos os casos a gente perde essa oportunidade. E esse foi o caso que aconteceu nessa treta toda do material escolar do Tarcísio em São Paulo. Porque a gente podia muito ter discutido federalismo em educação. Que é o que eu quero fazer nesse vídeo, além de explicar o que aconteceu. Em resumo, o Tarcísio e o seu secretário de educação quiseram usar um material escolar diferente. A esquerda e a imprensa surtou completamente e atacou eles de todos os tipos. E no fim das contas eles vão usar o material federal, blá 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 e volta lá. E eu olhei pra isso e pensei, cara, que momento legal pra gente discutir federalismo e descentralização de poderes. Porque, escuta, por que um governador passa por toda essa treta, esse nome e tudo mais, se ele quiser inovar em educação? Por que a gente não pode deixar os estados ou os municípios ou as escolas inovar em educação? Por que tudo passa por Brasília? Não precisava ser diferente. Não podia... E isso é uma pauta que não é nem libertária, sabe? Quando eu falo isso como um libertário... Obviamente eu espero que todos os libertários concordem comigo. Eu ficaria muito confuso de ser um liberal não concordar comigo. Mas assim, eu acho que metade a dois terços dos eleitores do Lula concordaria comigo nesse ponto. De tipo, qual que é a ideia de que um monte de velho branco rico em Brasília vai conseguir decidir o melhor sistema de educação pro Brasil todo? Quem seriamente tentaria defender essa ideia? E quem seriamente tentaria defender essa ideia que não ganha dinheiro com defender essa ideia? Imagina alguém tentar fazer esse argumento. Isso posto rebominando o caso. O que aconteceu? O Tarcísio foi eleito governador, caso você não saiba. E ele chamou pra ser seu secretário de educação o Feder, que é ex-multilaser, era um executivo anda multilaser. E foi secretário de educação do Ratinho Júnior no Paraná. E fez um trabalho muito bom lá, um trabalho técnico. Ele tem algumas coisas liberais, ele tem algumas coisas que eu não acho liberais. Eu acho que no saldo dele o trabalho dele foi muito legal. Se eu pudesse apertar um botão e todos os secretários de educação viram ele, eu ia estar super feliz. Embora tinha alguma coisa ali eu aqui que eu discorde tudo, mas ele fez um trabalho muito bom. E que irritou muito o sindicato, professor, esquerda, comunista, um monte de gente assim. Porque ele fez coisas tipo testar os professores e ver se eles de fato estão entregando resultado. E tentar colocar incentivos pra um bom trabalho ser feito. Sabe essas coisas que são tipo completamente inadmissíveis pela esquerda. E por isso ele foi chamado pra ser secretário de educação de São Paulo. E eu acho que tá fazendo um trabalho no saldo bem legal. Tem algumas coisas que eu fico meio, hum, não sei. Mas no saldo de novo, se eu pudesse apertar um botão e todos viram ele, entendeu? Eu acho que isso é uma régua legal quando você tá avaliando alguém. Tipo, eu concordo com o cara 100%? Não. Se eu apertasse um botão e todo mundo no Brasil virasse ele, eu tenho um problema com isso? A gente melhora ou piora? Melhora. Então, deixa eu reclamar de outra coisa, sabe? Tipo, prioridades. Ele foi chamado e, de novo, está irritando a esquerda. Está irritando os sindicatos, está irritando um monte de gente e é o Tarcísio. Então, vamos deixar uma coisa extremamente clara aqui. 99% dos ataques que eles tomaram não tem nada a ver com educação ou futuro das crianças ou sistema e tudo mais. Tem a ver com é o Tarcísio e é o Federer. Enfim, não pode deixar se criar no Brasil essa mentalidade de gestão de educação onde professores têm que entregar resultados. Isso não é admissível. E não pode se deixar o governo Tarcísio em paz. Tem que se atacar e destruir. Por quê? Porque 2026 virá. É isso, ok? Esse é o debate. 99% das pessoas que estavam atacando eles não dão a menor vírgula de importância para o técnico do debate. Era só uma conveniência. Tanto que foi criado uma fake news que eu acho que é legal de explicar, que é o seguinte. Por isso que eu falei que o Federer é ex-multilaser. De que, ah, não, porque ele é ex-isso e daí o Tarcísio governo, o Tarcísio comprou coisas do multilaser e tudo mais. Mas, senhoras e senhores, a mídia falou disso e deu porrada bastante nisso, mas assim, você imaginaria que jornalistas teriam tido o trabalho de verificar que a licitação é de 2021? Uma mera conferência de cinco minutos, no caso que eles estavam denunciando, teria revelado que eles estão errados. E que não tem como. Como que teria alguma coisa se ele era secretário de educação entre o Estado e o Tarcísio não era nem governador? Literalmente, como? Mas não. O que mostra que esse é um bando de preguiçosos ou um bando de desonestos que volta ao que eu falei que é um ataque completamente pessoal e político. Isso explicado, eles queriam usar um material escolar diferente. Por que eles não podem? Qual a lógica dessa ideia? O que nos volta ao debate de a treta inteira é por que o Tarcísio quis usar um material escolar diferente. E um dado importante é o seguinte. Em termos de IDEB, de avaliação de qualidade do ensino médio, que é primariamente o que está na mão do Estado, do governo do Estado. Via de regra, o ensino básico está na escola, no município, com algumas coisas, às vezes, de Estado no meio. O ensino médio, via de regra, está no governo do Estado e por aí vai. A evolução do IDEB no Brasil foi essencialmente zero desde 2005. A nossa nota só começou a melhorar no IDEB depois do impeachment. Ela saiu de 3.5 para 3.7 para depois 4.2 em 2019. E pode ter certeza que depois dos lockdowns, todos esses ganhos foram perdidos. Então, assim, gente, é muito possível que nos últimos 20 anos a gente não fez nenhuma evolução no ensino médio. Isso são seis ou sete turmas inteiras de ensino médio que passaram do começo ao fim com nenhuma melhora. De nenhuma forma isso pode ser admissível. De nenhuma forma isso é cogitável de se manter isso. Isso é uma daquelas coisas que eu falo, sabe? Tem coisas que você tem que reformar e tem coisas que você tem que demolir. Quando você vê uma coisa assim que está em uma nota 7, você fala, pô, se fizer uma reforma, vai ficar 9. Você fala, não, isso aqui é uma nota 3. Literalmente, na verdade, é uma nota 3.5 há 20 anos. E daí, com muito esforço, melhorou para 4 e agora vai cair de novo. Você fala, cara, é o seguinte, olha, eu acho que tudo que a gente acha sobre isso está errado. E eu acho que, inclusive, todo mundo envolvido em fazer esse negócio funcionar tinha que ir para a rua. Porque se vocês, em 20 anos, não conseguiram fazer nada, cara, não tem um probleminha ou dois aqui. Essa estrutura é inadmissível. Explode tudo e recomeça. A gente tem que entrar numa discussão dessas, ok? E uma dessas coisas pode ser federalismo em educação. Hoje é quase tudo decidido em Brasília. Por que não passar isso para os governos do Estado? Ou por que não passar isso para os municípios ou para as escolas? A minha proposta seria, no mínimo, passa para as escolas. Cada escola pode ter o seu método. Cada escola pode ter o sistema. É o que o Harvey Miller, inclusive, está propondo na Argentina. Fala, ó, o governo não fará lei que versa sobre como a educação tem que ser. É isso. Os pais e os professores e as escolas decidem o que eles acham. E vocês escolhem, vocês vão para as escolas que vocês quiserem. E o que aconteceria se a gente permitisse isso? As escolas ficariam isoladas? Algumas, sim. Algumas redes grandes poderiam desenvolver o seu próprio método. Na verdade, elas provavelmente expandiriam no que elas já estão fazendo. E você teria algumas escolas que falaria, cara, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não tenho não sei o que. Eu sou uma escola muito pequena no interior do Maranhão, alguma coisa assim. Eu não consigo fazer. Eu vou simplesmente copiar o que aquela escola faz. Por quê? Porque aqueles caras são bons pra caramba. Eu vou só copiar o deles. Então você teria uma explosão de alguns milhares de sistemas muito rapidamente. E isso colapsaria pra... Eu não sei dizer que número, mas um número provavelmente muito menor. Provavelmente 5% ao menos do número original de sistemas. Que são os que no fim das contas deram certo. E você teria isso constantemente evoluindo. Em realidades diferentes, em contextos diferentes, com focos educacionais diferentes. Algumas educações pensando muito mais em cultura e artes e tudo mais. Algumas muito mais inexatas. Algumas muito mais humanas. Algumas vão integrar coisas de psicologia dentro. Algumas vão integrar coisas de educação financeira dentro. Algumas vão fazer a saladeira geral disso. Não sei. Mas como que alguém poderia seriamente fazer o argumento de que isso é pior do que o que a gente tem hoje? Imagina uma coisa dessas. E pra você fazer esse argumento, você em algum ponto teria que presumir assim. Não. Professores, pais e alunos são incapazes de desenhar sistemas de educação e de entender o que é melhor que tá feito aqui livremente. Não. Eles precisam da supervisão de deputados federais e senadores. E aí sim, isso vai melhorar. Porque eles não são capazes de fazer isso. Porém, eles são capazes de eleger os deputados e senadores que vão supervisionar eles pra impedir eles de caírem na sua própria burrice. Você teria que fazer esse argumento. Imagina ser tão destituído da capacidade de entender coisas básicas que você faz esse argumento. Imagina como uma pessoa dessas vive. Agora, voltando ao caso em ponto, depois de muita treta, no fim das contas o Tarcísio vai usar o material federal. Então você teve um grande gasto de tempo e de energia nisso aí. E vai voltar a usar o material que a gente tem comprovadamente por fato que é ruim pra caramba. Não é nem medíocres. Pra ele ser medíocre, ele teria que melhorar muito. Pra ele ser medíocre, ele teria que ser cinco ou seis. Tem um material que produz resultados inferiores a isso. E as crianças de São Paulo estão presas a isso. E não são só elas, são as crianças de todos os lugares. Até porque assim, mesmo que você ainda tenha um sistema ruim de educação, você pelo menos ainda está em São Paulo. E as crianças que são educadas nesses sistemas em estados com muito menos infraestrutura, oportunidade e tudo mais. E aí, como é que vai ser isso? E isso também, pra eu encerrar, é... É bom pra revelar o quanto a gente não tem noção de problemas extremamente profundos do Brasil. Eu adoro quando eu falo essa estatística do IDEB de que ele não melhorou, ele foi de 3.5 pra 4.2 em, sei lá, 15 anos, alguma coisa assim. Isso é chocante pras pessoas. Porque a galera fala, cara, eu sabia que era ruim, mas meu Deus do céu. Ou tipo, 100 milhões de pessoas não tinham acesso ao tratamento de esgoto no Brasil antes do novo marco de saneamento. Metade da população. A gente realmente não tem noção do quanto as coisas são ruins e do quanto as coisas são consistentemente ruins. Não só elas estão horríveis, elas estão assim há 10, 20 anos e nada acontece, ninguém sabe, nada se discute. Isso não é a raridade ou a exceção, essa é a normalidade. E o que aconteceu foi que o Tarcísio e o Federer tentaram fazer alguma coisa pra mudar isso e o sistema foi lá e bateu neles. E eu não vi quase nenhum veículo de mídia minimamente falando sobre a ideia de tipo, ah, mas apesar da gente, sei lá, discordar disso ou blá blá, talvez seja interessante discutir a ideia de mais liberdade de educação e os estados poderem ter o seu sistema. Não. Os caras estão tão viciados no Evangelho segundo o Estado, os caras estão tão no craque estatal, que tudo que eles conseguem fazer é ver alguém tendo uma ideia diferente e falar, hum, ataca. Ela lamentava. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.